Já vivemos 50%, 4 rodadas e 32 jogos da fase de grupos da Copa dos Clássicos de 2020. Agora, faltam mais 4 rodadas para descobrirmos quem serão os classificados para o mata-mata. Se o seu time tá devendo, se ele tá ganhando tudo, independente de como estiver a fase dele, acredite! O Cavalo de Aço joga novamente no Freio Epifânio para mostrar que na sua casa, quem manda é ele! Enquanto isso, o Galo Carijó vai até o Maranhão para buscar tirar pontos do mandante. Neste sábado, às 16 horas, você vai assistir ao vivo a partida entre Imperatriz e River, na 5ª rodada da Copa do Nordeste de 2020. Vem com a gente assistir ao melhor campeonato do Brasil!